Tepembers! Mais um episódio do Bake Off Brasil e hoje eu vou fazer a primeira prova do Bake Off 2018 que eles tiveram que fazer na prova técnica um bolo de chuva, ou seja, um bolo de banana com doce de leite e muitos bolinhos de chuva em volta e é muita coincidência porque eu acabei de fazer bolinho de chuva, ou seja, estou craque! Eu não tenho a receita exata do que foi esse bolo, mas eu vou fazer pela minha experiência e pelo que eu já fiz também Então a gente começa primeiro pelo bolo de banana em um liquidificador, a gente vai colocar os ovos, o óleo, o leite, o açúcar vai misturar bem e depois já vai colocar as bananas. Uma coisa importante, as bananas precisam estar maduras, tá? Bateu bem, agora a gente vai peneirar no bowl a farinha, o fermento e depois a gente vai colocar a canela Os secos já peneirados, agora a gente vai colocar aquela mistura dentro do bowl Mistura bem porque o importante é não deixar nenhum gruminho de farinha Agora já ficou uma massa super linda e homogênea, a gente vai colocar em duas formas iguais E vai levar para assar a 180 graus de 30 a 35 minutinhos Só toma cuidado porque como é um bolo alto, ele demora um pouquinho mais para assar, tá? Então sempre faz o teste do palito para ver se ele está cru ou se ele já está pronto E aí enquanto ele está no forno, a gente tem que fazer o nosso segundo processo Que é o bolinho de chuva que eu já ensinei para vocês, que é o melhor bolinho de chuva do Moldó, é muito bom Para ele então em um bowl a gente vai misturar os ovos com o açúcar Depois já vai acrescentar o leite e a farinha, por fim, coloca o fermento Vai misturar bem também para não ficar nenhum gruminho de farinha É importante misturar super bem Lá no Bake Off eles tiveram que fazer bolinhos de chuva de três tamanhos diferentes Primeiro um grande, um médio e um pequeno Então o grande segredo é a gente ter três colheres de tamanhos diferentes Para a gente conseguir bolear esses tamanhos perfeitinhos Como a gente precisa de duas colheres para a gente bolear Aqui eu usei duas de sopa, duas de sobremesa e duas de café Para a gente fazer esses bolinhos de chuva ficarem perfeitos não tem muito segredo O negócio é boleando em uma colher, outra colher Até ficar uma bolinha perfeita, joga no óleo quente a 180 graus Ficou douradinho, já tira, põe para secar e depois já passa no açúcar com canela A quantidade é mais ou menos a seguinte Aqui eu fiz oito dos grandes Dependendo do tamanho do seu bolo, pode ser de 8 a 10 Ou de 6 a 8, depende mesmo da forma que você for usar Um pouco a mais do médio, porque eles vão circular o seu bolo inteiro Então de 15 a 20 E os pequenininhos, quanto vocês quiserem, que aí vai dar decoração de cada um E se sobrar, faz até o final, porque é bolinho de chuva, gente Não tem essa de água, é sobrar, todo mundo come Música Seu bolo já saiu do forno, já assou bonitinho A gente tira, desenforma, deixa esfriando E agora a gente vai cortar em 3 discos iguaizinhos É muito importante que eles estejam bem nivelados Agora na hora da montagem, a gente vai montar na própria forma que a gente assou Só é importante que a parte de baixo seja removível Para a gente conseguir virar o bolo depois Então com acetato por fora, a gente vai colocar primeiro Um primeiro disco do nosso bolo de banana Vai molhar com leite e baunilha Vai colocar um doce de leite, que o ideal é um doce de leite bem passoso Lá no Bake Off eles tiveram que fazer um doce de leite caseiro Só que demora demais, gente Muito, muito trabalho Então não precisa fazer, compra um doce de leite já pronto Porém tem que ser bem firme Coloca mais um disco, molha mais doce de leite e fecha E aí freezer por pelo menos uma hora para ele estruturar Como é o Naked Cake, a gente quer que as laterais fiquem bem perfeitas Processos já estão prontos Agora eu quero muito saber de vocês com essa prova super difícil Gente, teve que fazer bolinho de chuva, o bolo de banana, o doce de leite caseiro Qual nota vocês acham que vocês tirariam nessa prova? De 0 a 10, pensando no tempo que eles tiveram Eu acho que com pouco tempo eu tiraria tipo uns 4 Eu ia ficar desesperada E tem que montar o bolo perfeitinho ainda Enfim, eu já estive lá Eu sei que é muito difícil essa pressão toda Eu ia entregar uma banana com canela por cima e ia ficar E um doce de leite em cima, né? Nem doce de leite, muito condensado Então comenta aqui embaixo que nota que vocês acham que vocês tirariam de 0 a 10 Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui E não esquece de ativar o sininho Enquanto o bolo ainda está no freezer, a gente vai pegar os nossos bolinhos de chuva E vamos rechear com doce de leite Sim, ainda tem essa parte Pra isso você precisa de um bico bem fininho Saco de confeiteiro, vai só dar uma furadinha Preencher e depois já soltar Pronto, seus bolinhos de chuva estão recheados Agora é só tirar o seu bolo da forma já Colocar onde você for servir Dá uma espatulada nesse doce de leite pra ele ficar bem perfeito Na parte de cima eu coloquei os grandes Depois eu intercalei com alguns pequenininhos E na parte de fora do nosso bolo, na parte de baixo Eu coloquei todos os nossos bolinhos de chuvas médios E aí gente, corta um super pedaço E vai ser feliz E hoje tem bake-off à noite também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti